E lá vamos nós, estamos aqui com o nosso bizuca das cantangas É, meu Deus do céu, eu achei, ah, agora, outra Cadê o caiqueira, rapaz? Tá, é Já do trabalho Então Oi? Eita, caçamba Volta É, um Pá, pá, pá É, dois Eu tô vendo aqui Ah, derrubou ele aí já, né? Olha lá Eita, papai Ai, que armiado Já era Mas que que o nosso bisoqueira Quem puder dar aquela Chinelada no like Obrigado Abraço amigo Kaique das candangas Ai Deus do céu É pancada Oi Tem Rapaz Essa M249 Ai Olha Vamos ali Ai vou cair Cuidado bisco Eu quero a gente até lá vi Valeu Vai tomar na peste doido Oxi Mata ele Mata Tem dois O outro parceiro tá aí Oi Tá Tá Olha lá Tome Tira teu pesado Deixante Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, a safe. Vamos lá. Vamos lá. Eita, lasquei. Ai, para, filho da peste. Está lotado aqui, bizuca. Mago. Vou correr para esse drop aqui, mano. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, infinito. Eu acho que... Aqui embaixo. Toma. Morre, Zeruela. Vamos lá. Push. Vamos lá. 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 Eu estou vendo ele aqui, nesse lado que eu estou aqui, no meu lado esquerdo. Vamos, coloca o gelo, filho da vaca. Tira o gelo, meu filho. Toma. Ai, caçamba. Cai. Ele está na tua frente, bizuca. Cuidado nesse pé de rato. Olha lá, olha lá. Correu. Cuide atrás. Tome. Arrasou. Tome. 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 Obrigado. 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 Obrigado.